O assunto do momento, a vacaria até no samba, é a tal da Tereza Cristina Que anda apavorando a cabeça da piazada em 916 Eu carreguei o Rojão São Paulo Rio Grande do Sul Já peguei meu Instagram, fui lá no story que coloquei Meu sonho hoje é encontrar a Tereza Cristina A gata já me mandou um print Tá marcando encontro na 116, beleza, é bom saber, já me bloqueou Enquanto eu carregava, até a hora que eu dei início 59 ligação da minha mãe Filho, pelo amor de Deus, passa aqui e leva a mãe junto Pra ficar na Tia Tereza Cristina Enquanto você vai lá descarregar Eu nem eu sabia que tinha uma Tia Tereza Cristina Me joguei Vou falar uma coisa pra vocês Até eu me explicar que focinho de porco não é tomada E que Tereza Cristina é um caminhão, não é uma mulher Ha! Pagado pra minha mãe Levei uma taca da Tereza Cristina no Papanduva Já tô chegando em laje e até agora não alcancei a Tereza Cristina De duas, uma Ou o chofer parou pra dormir Ou esse motor foi feito na naça Tereza Cristina Além da taca, tá deixando a mulherada tudo com ciúme Tereza Cristina Tchau